Música Embora haja alianças entre pessoas, o principal uso da palavra berit na Bíblia trata do relacionamento entre Deus e a humanidade. Considerando quem é Deus e quem somos em comparação com Deus, que tipo de relacionamento essa aliança retratava? Comenta aí, eu estou curioso para ler o seu comentário. Quando criou o mundo, Deus fez uma aliança, estabelecendo as leis naturais que regem a criação. Ele também colocou o homem como governador de todos os seres vivos e abençoou a terra, Gênesis 1, 27 a 28. Deus deu bênçãos especiais ao ser humano, mas também avisou do castigo da desobediência. O tema do nosso guia de estudos da palavra de Deus hoje, domingo, é Fundamentos da Aliança. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte Farei uma aliança entre mim e vocês e darei a você uma descendência numerosa. Gênesis 17, verso 2 A aliança, como demonstram os tratados de teologia, é uma especial relação entre Deus e o ser humano. A aliança é uma iniciativa de Deus, uma promessa, que requer uma resposta do ser humano, um compromisso e sempre é celebrada com um sinal. O principal fundamento da aliança de Deus com o seu povo é seu atributo de soberania. Isto quer dizer da capacidade de Deus em agir unilateral e livremente como melhor lhe aprover. Tendo criado o ser humano à sua imagem, com os atributos pessoais, Deus estabeleceu com sua criatura sua aliança. É importante lembrar que o ser humano até então gozava de um caráter íntegro. Tinha pureza, santidade e justiça. Foi neste estado moral que o ser humano recebeu a bênção da aliança de Deus. A palavra hebraica traduzida como aliança, que aparece mais de 300 vezes só no Antigo Testamento, é berit. Ela também pode ser traduzida como testamento. Sua origem não é clara, mas passou a significar aquilo que unia duas partes. No entanto, ela era usada para designar muitos tipos e diferentes vínculos, tanto entre os homens, quanto entre o ser humano e Deus. A primeira vez que Berit aparece no Antigo Testamento é em Gênesis 6, verso 18. O anúncio da aliança com Noé pós-dilúvio. É preciso lembrar que em outros momentos também decisivos para a história da humanidade, Deus convocou o ser humano para que se lembrasse da aliança, capaz de dar continuidade à história da salvação e a perpetuar a vida, dando dignidade à existência humana. Sem uma conexão viva hoje com a aliança de Deus, o cristão pode se tornar estéreo e irrelevante no meio onde ele vive. Seja um cristão relevante, meu amigo e minha amiga, e mantenha uma conexão com a aliança de Deus. Deus deseja te abençoar com as suas promessas no dia de hoje. Vamos orar? Nosso bondoso Deus, nós queremos te agradecer pelo entendimento que temos na palavra dos fundamentos da aliança. A aliança é uma promessa que o Senhor nos fez. Que o Senhor possa nos alcançar no dia de hoje com todas as suas promessas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maranata! Fique na paz.